Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia vinte e oito de dezembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Chuvas geram transtornos e Prefeitura diz que obras de drenagem ainda não estão concluídas. O secretário de Desenvolvimento Econômico faz um balanço de dois mil e vinte e três e dos investimentos previstos para o próximo ano. Miguel e Helena são os nomes mais escolhidos em dois mil e vinte e três. O governo do estado sanciona novos valores para taxas de cartórios em Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de um homem, Ana, que deu tapa no rosto de uma mulher no meio da rua e acabou agredido a pauladas. Daqui a pouco todos os detalhes do setor policial e ainda informações daquele idoso que morreu após sofrer um acidente com um animal bovino lá no distrito de Arapuá, Ana. Tá certo, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar dos carros mais vendidos e do comércio de carros usados e seminovos. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Israel. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina decreto que aumenta o salário mínimo para o ano de 2024. Já já você acompanha mais detalhes. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta quinta-feira, agora são seis horas e trinta e dois minutos, seis e trinta e dois. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta quarta-feira, a previsão do tempo indica céu ensolarado e avanço de nebulosidade. Além disso, não se descarta a probabilidade de chuva devido ao aquecimento diurno e umidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 38 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e a máxima de 36. Inocência tem mínima de 23 graus e a máxima de 37. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 39. E Antônio e Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. 25 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas com 59% de umidade relativa do ar, Ana. E já abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê aí uma bela imagem aí da nossa igrejinha do Santo Antônio. E o sol brilhando já fortemente. É uma quinta-feira daquelas. Já é um sinal do que vem por aí, viu, gente? Olha só, viu? O sol para cada um hoje, tá? As temperaturas sobem nesta quarta-feira, viu, gente? Em Mato Grosso do Sul, algumas cidades podem registrar, inclusive, máximas acima dos 40 graus, viu? A capital, Campo Grande, por exemplo, nesta manhã teve céu aberto e registra 26 graus. Mas a temperatura máxima lá em Campo Grande poderá chegar aos 36 graus. E aqui em Três Lagoas pode chegar aos 35 graus. Vai ser uma quinta-feira realmente de muito calor, assim como ontem. Que calor fez ontem aqui em Três Lagoas, hein? Tá insuportável depois das 10 horas da manhã, Antônio Luiz. Tá difícil mesmo, Ana. E a tarde também, até as 3 horas, eu vou te falar, viu? É aquela coisa, tem que, ó, nunca foi tão importante se hidratar, viu? Porque o calor tá realmente muito forte e a gente tem que se cuidar. Se cuidar não só por dentro, por fora também, protetor solar e tudo mais. É, uma blusinha de manga, sabe, gente? Aqueles protetores no braço, aí quem tiver, né? Uma sombrinha também ajuda, porque realmente vai ser mais um dia quente aqui em Três Lagoas, né? A quinta-feira, inclusive, amanhã já é 30, né? Tô quase encerrando o ano, né? O último finalzinho de dezembro, viu, gente? A gente se prepara, porque vai ser um dezembro quente, hein? Vai ser, daquele jeito. Verão veio mesmo. Dizem aí, tem previsão de chuva pra virada do ano, viu? Tá dando previsão de chuva, vamos ver se vem, né? No Natal choveu, né? É, se for aquela chuvinha tranquila, né? Sem transtorno, né? Como foi aí no Natal. Ajuda, né? Ameniza esse calorão, né? Mas realmente tá muito quente mesmo. Agora são seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis. É hora da gente trazer as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando, gente, de uma morte que aconteceu de um idoso, um morador do distrito de Arapuá. Uma situação, assim, muito triste mesmo. Uma ocorrência muito lamentável. O Alfredo Neto tem detalhes pra gente a respeito desta ocorrência. Alfredo Neto, bom dia pra você. Infelizmente, um idoso acabou morrendo aqui em Três Lagoas. Olá, Ana. Infelizmente, esse idoso de setenta e oito anos, identificado como Antônio de Oliveira, acabou falecendo após passar cinco dias na UTI do Hospital Auxiliadora, depois de sofrer um acidente com uma vaca, a qual ele pastoreava em uma pequena propriedade ali no distrito de Arapuá. Esse idoso, ele fazia o pastoreio do gato que ele tinha no sítio. No dia 22, quando ele acabou recebendo uma cabeçada de uma vaca, sofreu várias lesões internas no corpo, foi trazido para Três Lagoas por familiares e levado à UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ficou sobre cuidados médicos e devido ao agravamento do quadro, ele precisou ser levado para o Hospital Auxiliadora, aonde deu entrada na emergência e ficou na UTI até a data de ontem. Durante a madrugada, já no finalzinho da madrugada, começo da manhã, Antônio de Oliveira, setenta e oito anos, acabou não resistindo e foi a óbito. Após a morte ser decretada, o corpo foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal e, posteriormente, o boletim de ocorrência por morte a esclarecer foi aberto lá na 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável por cuidar tanto da Vila Piloto e também da região leste, como também das áreas rurais de Três Lagoas, aonde são registrados os boletins de ocorrência. Ontem mesmo, o corpo de Antônio foi levado para o distrito de Arapuá, aonde foi velado e se adora. É, Alfredo, a gente lamenta muito aí essa ocorrência com esse idoso. Era uma pessoa muito querida, muito respeitada no distrito de Arapuá. Nossos sentimentos a todos os familiares deste idoso, né, que acabou morrendo após ficar internado aqui no Hospital Auxiliadora, após levar uma cabeçada, né, de uma vaca no distrito de Arapuá, onde esse idoso morava com seus familiares. Nossos sentimentos, né, um momento bastante delicado. E não é a primeira ocorrência que a gente fala, né, de animais, enfim, de idosos, pessoas ali no distrito de Arapuá. Tem que se ter muito cuidado, principalmente quando se trata de idosos. É muito triste, né, a pessoa estava lá fazendo o que gosta, já aposentado, mas ainda trabalhando, né, ocupando tempo, contribuindo, enfim. Infelizmente, aconteceu aí essa tragédia. A gente deixa, então, toda a nossa solidariedade para os familiares. O Alfredo, mas falando ainda em animais, a gente fala agora de um cavalo. Um cavalo acabou morrendo após levar várias ferroadas de abelhas. Isso aconteceu aqui em Três Lagoas, Alfredo, no perímetro urbano? Isso mesmo, Ana. Novamente, o bairro Vila Piloto volta a sofrer com ataques de abelhas. E na tarde de ontem, um animal, um equino, um cavalo, acabou morrendo após levar várias picadas de abelhas. Um enxame que estava ali revoltado, ali nervoso, né, durante essa movimentação no pasto. Acabou atacando esse cavalo. A polícia militar foi chamada porque as pessoas viram o cavalo caído no chão, acreditavam que o cavalo já estava morto, e denunciou o proprietário do cavalo por maus tratos. Ao chegar no local, os policiais verificaram que esse animal ainda estava vivo, estava agonizando, e foi feito contato com a polícia ambiental, que levou até o local um médico veterinário. No lugar, um médico veterinário constatou que o animal não teria chance de sobreviver, e instantes depois, o animal acabou ali, terminando ali a agonia e morrendo. O proprietário do cavalo acabou ali, desfrindo alguns xingamentos contra os militares, foi levado para a delegacia, autuado por desacato, desobediência e também por maus tratos, e o corpo desse animal foi retirado pela empresa, que fica responsável no município, pela retirada de corpos de animais mortos, e levado para um local para fazer o descarte correto. O caso também vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, mas para os policiais, o animal que estava amarrado não conseguiu se salvar das ferroadas das abelhas por conta de estar preso a um local que não conseguia fugir desse enxame de abelhas, e por isso aí o caso de maus tratos foi registrado, e será investigado tanto pela Polícia Civil, quanto também pela Polícia Militar Ambiental, Ana. Que situação, hein, Alfredo? Que triste, coitado, que dó deste animal, hein? Agora a gente vê muitos animais realmente abandonados, sendo maltratados aqui em Três Lagoas, o que é lamentável, né? Se a pessoa quer ter um animal que cuide deste animal, para começar, cavalo não pode ser criado no perímetro urbano da cidade, né? Tem que ter todo um critério, gente, todo um cuidado com esses animais, e é preciso também ter mais fiscalização por parte da Polícia Militar Ambiental, por parte do setor responsável da Prefeitura, vigilância sanitária, porque não pode ter criação de animais dentro da cidade, ainda quando se cria já está errado, e ainda maltrata os animais, né, Alfredo? É, Ana, a gente vê que várias pessoas ainda têm aquela cultura de ter um animal, um equino, para poder puxar a carroça, uma atitude que em várias cidades já foi abolida, até proibido a utilização de carroças, a não ser em eventos comemorativos, como cavalgadas, entre outros, mas para o trabalho, existem cidades que têm leis que proíbem a utilização desses animais para esse tipo de serviço, e também a forma de ser criado. Quem cria cachorros em casa, amarrado, preso a correntes, comete um tipo de crime de maus tratos. Infelizmente, é isso que acontece, e várias pessoas incorrem nesse crime. Tem cães aí que não conseguem ter espaço, nem sequer para poder se movimentar e se exercitar. Ficam presos, acabam atrofiados, estressados, e acabam aí passando mal, às vezes até morrendo, principalmente nessa época de calor, aonde vários criadores de equinos acabam incorrendo nesse tipo de pena, de crime, às vezes por falta de conhecimento, e acabam aí utilizando desses animais para poder ajudar na lida diária, ou às vezes simplesmente pela aquela sensação de gostar do animal, acabam tendo esse animal, e deixam eles, não tendo uma área para esse animal poder pastar livremente, acabam deixando-os presos, sobre cordas, debaixo de sol quente, sem água, às vezes comendo um tipo de mato impróprio para a alimentação desse animal, e em terrenos baldios, terrenos das pessoas aí, que ainda não construíram suas residências, não cercaram, e para o animal pastar ali, se alimentar, eles acabam prendendo esses animais a postes, ou a outro tipo de material que o animal não consiga passear. Aí fica aquela situação dos maus tratos, o animal que fica exposto ao sol quente, o animal que fica sem acesso a água limpa e fresca, e num caso como esse, onde um animal de grande porte acabou sofrendo um ataque de enxames de abelha, acabou não conseguindo se safar, correr desse enxame, e ter uma chance de defesa contra esses insetos aí, que acabaram ferroando em grande quantidade, esse animal que não resistiu, e acabou evoluindo para o óbito, morrendo na via pública. Casos como esse, infelizmente, são rotineiros, e não basta a gente fazer uma pesquisa aprofundada, basta uma volta mais simples na parte periférica de Transagosto, que iremos ver bastante, equinos amarrados em terrenos baldios, pastando a sol quente, sem sombra, sem um acesso a água, de qualquer forma, sem um acompanhamento aí, técnico de um veterinário, ou de alguém que conheça os cuidados mínimos para um animal desse, poder ter uma vida digna, Ana. Exatamente. Obrigada, Alfredo, pela tua participação, já já você volta com mais informações do setor policial, já já a gente vai falar de um cliente, gente, que saiu de um restaurante aí, sem pagar a conta, teve polícia, já já o Alfredo Neto vai trazer detalhes para a gente desta ocorrência. Agora são seis e quarenta e cinco, seis horas e quarenta e cinco minutos, agora em a pouco eu falei que amanhã seria dia trinta, né? A Margarete Lopes já me corrigiu aqui, amanhã é vinte e nove ainda, né, Margarete? Eu já estou passando o carro na frente dos bois, viu? Fim de ano. É, fim de ano. Eu já estou no clima de ano novo, viu? Amanhã ainda é dia vinte e nove, né, gente? É o finalzinho do ano, ano novo já batendo na porta, né? Olha só, gente, atenção, tá? Atenção, clientes, os bancos não abrem amanhã, sexta-feira, tá? Para atendimento presencial. Então, se você tem algo para resolver, alguma conta para pagar, né, algum atendimento que você precisa na agência bancária, fique atento, acompanhe a reportagem. Nesta quinta-feira, último dia útil do ano para o atendimento presencial ao público com horário regular para a realização de todas as transações nas agências bancárias. Nesta sexta-feira, os bancos não abrem, mantendo assim uma tradição de anos, como explica a presidente do Sindicato dos Bancários, Thelma Regina Canisso. Sim, é um dos feriados bancários que se mantém. Tivemos alguns feriados que caíram antigamente de Semana Santa, que fechava quinta e sexta, hoje só na sexta mesmo, e esse se mantém. Isso para balanço das agências bancárias? Sim, apesar de hoje estar bem digitalizado, né, mesmo assim ainda se mantém esse fechamento, vamos dizer assim, o fechamento anual. No dia 2 de janeiro, na próxima terça-feira, as agências bancárias retornarão suas atividades normais para atendimento presencial ao público. Nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile, internet bank, caixas eletrônicas, banco por telefone correspondentes para fazer transações financeiras. Carnês e contas de consumo, como água, energia, telefone, entre outros, vencidos nos feriados, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Aí paga-se normalmente na terça-feira. Sem juros? Sem juros. Diferente das agências bancárias, as casas lotéricas em Três Lagoas funcionam normalmente nesta sexta-feira e no sábado também. Entretanto, no sábado, exclusivamente para jogos. Abrimos normal, nós vamos abrir o horário normal, todas as lotéricas vão atender sexta e sábado. A nossa lotérica atende até as 14h. A lotérica 1 aqui é onde nós estamos falando e a lotérica 2 vai atender até as 13h. Mas nesse sábado a gente vai atender exclusivamente a jogos. Sexta-feira nós vamos atender contas e jogos, mas no sábado vamos abrir exclusivamente para atender a jogos. Porque senão a gente não vai dar demanda na mega da virada. Por esse motivo. E como é feriado bancário sexta-feira, não tem expediente, a gente vai atender contas e jogos. No sábado somente a jogos para dar demanda no atendimento do público nosso a mega da virada. É, gente, tá aí então. Amanhã não tem expediente nos bancos, tá? Não tem atendimento bancário. Os bancos ficam abertos ali, os terminais, os guichês, normalmente. Mas atendimento presencial para o público não tem nas agências bancárias. Nem segunda-feira, porque segunda-feira é ano novo, é feriado, né? E somente as lotéricas abrem amanhã, normalmente, pode pagar as suas contas, fazer tudo que sempre você está acostumado é nas casas lotéricas. E no sábado, as lotéricas estarão abertas exclusivamente para jogos, tá? Por conta da mega da virada. Então, se você tem algo, né, pra fazer, pra resolver, pra pagar, corra nos bancos até hoje e as casas lotéricas até amanhã funcionam normalmente. Seis e quarenta e nove agora, seis horas e quarenta e nove minutos. E olha só, gente, nesta quarta-feira o governador em exercício de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, ele sancionou a lei para redução dos emolumentos cartorários, ou seja, as taxas cartorárias, né? A tabela com os valores fixados está publicada no Diário Oficial do Estado, na edição de ontem. O projeto, originalmente elaborado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ele foi protocolado em novembro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Após debates e votações, a proposta foi aprovada em quatorze de dezembro. A lei, ela prevê reajuste dos valores dessas taxas cartorárias com redução em até setenta e cinco por cento do valor do registro e escritura de casas financiadas pelo fundo de arrendamento residencial e também pelo fundo de desenvolvimento social. As casas do Minha Casa Minha Vida terão os valores de registro e escritura reduzidos em cinquenta por cento das taxas cartorárias. A discussão pela revisão dessas taxas já dura seis anos em Mato Grosso do Sul. Em dois mil e dezessete foi apresentada uma primeira versão da revisão amplamente contestada pelos cartórios no Estado que reclamavam da perda na arrecadação. Após audiências públicas e adiamento de votação o projeto foi retirado da casa em dois mil e dezenove e neste ano após assumir a presidência do Tribunal de Justiça o desembargador Sérgio Martins ele assumiu como meta reapresentar a proposta. O que aconteceu né gente? Então após várias discussões várias audiências públicas o projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa e foi sancionado ontem pelo governo do Estado pelo governador em exercício o deputado estadual Gerson Claro que é o presidente da Assembleia Legislativa que assumiu o cargo no lugar do vice governador e também no lugar do governador porque os dois estão de recesso estão de férias agora e quem assumiu então o governo de Mato Grosso do Sul foi o presidente da Assembleia Legislativa Gerson Claro que sancionou esse projeto de lei que é muito importante quanto tempo a população de Mato Grosso do Sul aguarda pela redução dessas taxas cartorárias um absurdo o que se paga de taxa para os cartórios aqui no Estado valores altíssimos o valor que as pessoas questionam não são valores baixos como o Estado de São Paulo por exemplo foi feita até uma comparação entre os valores das taxas cartorárias aqui em Mato Grosso do Sul se comparado a outros Estados Mato Grosso do Sul tem a maior taxa cartorária é muita taxa é muito lucro esses cartórios lucram demais e agora com esse projeto a ideia é reduzir essas taxas 6h52 agora 6h52 e olha só gente o governo federal anunciou o reajuste do salário mínimo tá que vai vigorar já para o próximo ano o valor já havia sido incluído no orçamento e enviado ao Congresso mas necessitava da assinatura do decreto pela presidência vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willian falando sobre o novo salário mínimo o ano de 2024 vai iniciar com um reajuste no salário mínimo de acordo com o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva o salário mínimo é a referência de pagamento para 54 milhões de pessoas dos quais aproximadamente 23 milhões são impactados diretamente pelo reajuste pois recebem este valor ou múltiplos dele de acordo com o Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos o Diese a lei ainda não foi publicada mas o Palácio do Planalto afirmou que o chefe do executivo deixou a norma assinada antes de sair de recesso o aumento irá valer para janeiro do ano que vem mas o reajuste deve ser pago no mês de fevereiro aos trabalhadores e beneficiários do seguro desemprego e o benefício de prestação continuada em 2024 o salário mínimo vai passar de R$ 1.320 para R$ 1.412 um aumento de quase 7% seguindo a política de valorização salarial aprovada pelo Congresso neste ano para o líder de expedição William Souza o valor do aumento não é significativo não, não é um valor justo deveria ser um valor maior até mesmo por causa da infração por causa dos custos que está hoje em dia entendeu então não é um valor viável para todos acho que deveria fazer um cálculo melhor e dar um ajuste melhor para todo mundo entendeu o auxiliar de produção Diego Andrade também acredita que o reajuste do salário mínimo não deve trazer tantos benefícios ao trabalhador acho que é injusto cara para a gente que é trabalhador para a gente ver essa questão aí é muito difícil entendeu porque as coisas vamos supor o salário mínimo aumenta um pouco as coisas aumentam mais além disso aí é muito eu acho assim na minha opinião acho que o dinheiro pode aumentar um pouco porque muito do dinheiro que é investido o Brasil é um dos países mais que cobra mais imposto o economista Hudson Garcia avalia que o aumento acompanha a inflação e o índice nacional de preços ao consumidor o IPCA o que pode ser vantajoso para uma parcela da população mas deixa em desvantagem os aposentados esse aumento teve por base a variação da inflação dos últimos 12 meses medida pelo índice nacional de preços ao consumidor mais a variação do produto interno bruto dos últimos 2 anos o que representa um ganho efetivo de 6,85% em relação a 2023 avaliando friamente os números o incremento da variável do produto interno bruto gera um leve aumento no poder de compra para quem recebe o salário indexado ao salário mínimo mas é óbvio que depende muito da cesta de consumo de cada um um aposentado por exemplo que possui renda pelo INSS e utiliza muito dos seus recebimentos para saúde e cuidados pessoais neste caso a inflação acumulada de 2023 para a compra desses produtos e serviços de saúde foi de 6,6% logo o aumento do salário mínimo não se tirar efeito nenhum na sua renda neste momento Hudson também destaca o impacto do reajuste aos microempreendedores individuais e aos motoristas autônomos os microempreendedores individuais também terão sua alíquota de pagamento do Simples Nacional aumentada em 2024 e essa quantia irá variar entre R$ 71,60 até R$ 76,60 e no caso de caminhoneiros pode chegar a R$ 175,44 com esse aumento o impacto nas contas públicas chegará a R$ 37 bilhões diante de todos os programas assistenciais e a Previdência Social o que representa mais um desafio para a política econômica de déficit zero do ministro da Fazenda é, tá aí né gente então para o próximo ano salário mínimo R$ 1.412 R$ 1.412 será o novo salário mínimo falou de aumentar o salário mínimo já sobe tudo é, sempre assim o salário mínimo sobe e já começa a subir tudo preços, supermercados tudo nem da graça de aproveitar não é o valor que sobe a gente sabe do impacto que isso causa todo o reajuste mas para o brasileiro R$ 1.412 tudo caro não faz difícil 6h57 Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora do Governo Federal isso mesmo você sabe o que o novo PAC do Governo Federal que é o maior programa de investimentos do país já chegou no Mato Grosso do Sul e é ele que vai melhorar a sua vida do seu vizinho do seu filho da economia da nossa cidade o novo PAC garante emprego garante inclusão desenvolvimento para o nosso estado mas você pode se perguntar como e eu te respondo agora com a construção do contorno de Três Lagoas e também o aumento da capacidade e segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho é mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas e não para por aí não tem ainda a ampliação do aeroporto de Dourados mais cuidado com a saúde com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e também da Grande Dourados além de internet para mais de mil e trezentas escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida você quer saber mais sobre o que o novo PAC está realizando aqui no Brasil e no Mato Grosso do Sul é fácil é só acessar o site gov.br barra novo PAC e lá tem tudo o que você precisa saber o novo PAC é o Brasil no rumo certo Brasil União e Reconstrução Governo Federal Ana Agora são seis horas e cinquenta e oito minutos seis e cinquenta e oito muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia interagindo com a gente já mandando o seu bom dia eu quero agradecer nossos internautas o Cícero Flamenguista já passou por aqui quem mais já mandou recadinho para a gente a Lúcia Rosa muito obrigada ela desejando um bom dia a professora Gedalva Tenório também sempre na audiência né professora a professora Gedalva Tenório inclusive disse que já fez o jogo dela da Mega da Virada amanhã é amanhã inclusive a gente tem uma reportagem aqui para falar justamente sobre isso quinhentos e setenta milhões de reais amanhã a gente vai falar sobre esse assunto e a Cleo Mariana está pedindo para a professora Gedalva passar os números os números sorteados né Cleo a professora Gedalva Tenório ela disse que se ela ganhar o pessoal da cidade natal dela vai ser beneficiado o pessoal aqui de Três Lagoas né é eu não se eu ganhar você nunca mais vai me ver viu não divido não brincadeira gente brincadeira né mas já pensou quinhentos e setenta milhões ô meu Deus do céu até uma Brum também na audiência a Josi Mendes diz bom dia Ana imagina um aumento desse no salário mínimo né ontem em um supermercado aqui da cidade uma couve-flor estava a quatorze reais já vai o aumento né Josi não tem condições não tem eu falo gente o que você faz com mil quatrocentos e doze reais você vai no supermercado está tudo caro tudo um absurdo né o aumento que já dá o pessoal já reajustou tudo está fácil não né minha amiga obrigada pela audiência Josi vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações hospital auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na avenida Capitão Olímpico em três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento vinte e quatro horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero Sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira novecentos e trinta e quatro WhatsApp nove nove oito nove cinco 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 sete meia www.trêslagoasolar.com.br São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados Formiline Móveis Planejados Formiline Móveis Planejados Sob medida especialmente para você Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da Terra Imóveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 RCN Notícias Agora, sete horas e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você sobre este grande lançamento da Terra Imóveis, que é o Jardim dos IPs 5. É lotes prontos para você construir, viu? É o mais recente lançamento da Terra Imóveis, com condições especiais para você realizar aí o seu sonho em uma localização privilegiada e tem garantia da Terra Imóveis. Você não pode perder e visite o estande, tem o estande de vendas ali na Antônio Bacoro, que é na entrada do IP5 e é mais uma realização da Terra Imóveis. Você pode ter mais informações pelo WhatsApp, que é o 679-9874-0029 Repetindo, o WhatsApp da Terra Imóveis, 679-9874-0029 É o Jardim dos IPs 5. Ana? Sete e quatro agora, sete horas e quatro minutos, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, para você que está acompanhando pela Cultura FM, muito obrigada, ou pela TVCHD, ou através das nossas redes sociais, muito obrigada pela audiência, fique à vontade, pode interagir com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, anote aí, 3509-7500, 3509-7500. É o WhatsApp para você interagir com a gente, participar das promoções também. A gente volta com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações para a gente, do setor policial, a gente fala agora de um homem, gente, que comeu e não pagou. Como assim, Alfredo Neto? Virou caso de polícia? Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana. Uma coisa eu aprendi, que a gente que faz jornalismo, a gente acaba acompanhando notícias de economia, política, enfim, que uma coisa era, não existe almoço de graça. Mas, dessa vez, um cidadão de 54 anos acreditou que as refeições a qual ele queria fazer, teria que ser assim. Na data de ontem, esse homem entrou em um restaurante aqui na área central, na rua Gineros Siqueira, pediu um prato de comida, pediu almoço, foi no buffet, fez o prato feito, se deliciou, pegou churrasco, almoçou, encheu a barriga e, na hora de pagar, levantou, saiu caminhando normalmente. Foi abordado por uma das funcionárias do restaurante, que questionou sobre o pagamento e o mesmo falou que não iria pagar, não, que eles não poderiam negar a ele um prato de comida, já que ele estava com fome, isso seria desumano. E continuam andando sem dar a mínima para essa funcionária do restaurante. A polícia militar foi chamada, abordou esse homem na via pública, o homem confessou que teria entrado no restaurante, pedido a comida, almoçado tranquilamente e saído sem pagar, porque, segundo ele, seria um crime a pessoa negar a ele um prato de comida. Depois de uma checagem nos documentos do cidadão, os policiais acabaram conferindo que o mesmo teria passagens policiais e estaria de semi-aberto, estaria nas ruas sobre medida condicionada pela justiça. O mesmo foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado pelo crime de outras fraudes. E vai ser investigado e o crime que ele cometeu aí, ele vai responder em liberdade. Mas o caso chamou a atenção pela movimentação e também pela ousadia do rapaz em entrar nesse restaurante, comer do bom e do melhor e sair na maior cara de pau sem pagar e ainda acreditar que todos deveriam dar-lhe um prato de comida por ele achar que seria direito dele, Ana. É, está errado. Quando a pessoa não tem dinheiro, está com fome, correto é pedir, né? Vai lá, pede, com certeza ninguém vai negar um prato de comida, se o dono do restaurante não quiser dar, pede para algum cliente ali. As pessoas são muito solidárias quando se trata de alimento, né? Quando a pessoa está com fome. Mas daí, é fazer sacanagem, entrar, pedir e sair sem pagar, isso não pode. É crime, né, Alfredo? É crime, como esse cidadão foi autuado pelo crime de outras fraudes, ele vai ser investigado, o caso ele vai ser levado para a justiça e principalmente para ele que já responde por outro crime, estava com liberdade condicionada a não cometer outros crimes e regressão de penas entre outros, acaba perdendo benefício, porque o caso, assim que para nas mãos do juiz, a qual vai analisar o caso e vai ver que esse cidadão foi beneficiado para poder ter uma regressão de pena e acabou continuando a corromper, delinquir, acaba perdendo o benefício a qual lhe foi dado e também acaba manchando as imagens daqueles que tentam se alimentar de forma decente, aqueles que não têm condições de pagar e às vezes está passando por um momento difícil, quer pedir um prato de comida ou está ali sem uma condição de comprar um alimento, que está trabalhando na área central e precisa se alimentar, está com fome, acaba sendo também taxado como golpista por conta de atitude de pessoas como essa. Gente, Alfredo, agora a gente fala de um outro caso, Alfredo Neto, conta essa história para a gente, um homem levou pauladas, um homem bateu numa mulher desconhecida e acabou apanhando do marido dela, Alfredo Neto, onde aconteceu isso? É, Ana, esse bafafá aconteceu ali na Quinta da Lagoa, no bairro Quinta da Lagoa, na rua Orestes, Prata Tibéri. Por volta de 17 horas, 5 da tarde, esse homem de 39 anos estava caminhando na rua, quando ao cruzar ali com uma mulher, uma pedestre, ele acabou descerindo um tapa contra o rosto dessa mulher. Mulher essa que foi até a residência, contou para o marido o ocorrido e o marido aí, revoltado com a situação, pegou um pedaço de madeira, conseguiu encontrar esse cidadão no cruzamento da rua Orestes, Prata Tibéri com a Avenida Padre João Tomes, onde, após ali uma discussão, o marido dessa mulher, que estava já revoltado com a situação, acabou descerindo vários golpes de paulada contra a cabeça e costas desse cidadão de 39 anos, que acabou ali sofrendo um corte de 5 centímetros na cabeça e foi socorrido pelo SAMU. Antes de ser levado para a UPA, a polícia militar foi chamada e para os policiais ele relatou que estava caminhando na rua, quando passou por uma mulher, deu um tapa nela sem motivos nenhum, sem conhecer a mulher e depois de alguns minutos, o marido dela, com um pedaço de madeira, acabou tirando satisfação e se vingando das agressões que esse homem teria feito contra a esposa do suspeito dessas agressões. Após esse relato, o mesmo foi questionado, se conhecia tanto a mulher quanto o marido dela, o rapaz de 39 anos disse que não conhecia o casal e que não queria prestar queixa contra nenhum dos dois. O mesmo foi levado para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, aonde recebeu os cuidados médicos e foi liberado. Já a viatura da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi até a DEPAC, aonde registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal e o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, Ana. Que absurdo, hein, Alfredo? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 7h11 agora, 7h11min. E olha só, gente, a Três Lagoas continua enfrentando problemas sérios por falta de infraestrutura, né? Ruas, avenidas e casas continuam sendo alagadas. Acompanhe a reportagem. A chuva do último sábado deixou rastro de destruição em Três Lagoas. Ruas e avenidas em diversos bairros ficaram alagadas. Moradores registraram os transtornos por meio de vídeos divulgados nas redes sociais. A dona de casa, Alcione Regina, mora no bairro Jardim Alvorada há anos e sabe bem dos transtornos provocados pelas chuvas. Muita água, muita água, arruma, arruma e a água continua. Agora com a chuva desse final de semana, chegou a entrar água no quintal aqui? Nossa, ainda teve uma caminhonete que passou, a Fê jogou mais, dando uns gritos e a água foi com força. A área ali ficou cheia de água, aqui um pedaço, ó. Isso aqui, ó, você não podia andar, teve que esperar escorrer. Aqui rodava tanta água ali, levantou o negócio lá, ficou até perigoso. Perigoso, pra vocês verem. A chapa aqui, ó. Tá vendo? Placas de carro foram encontradas? Foram, rastelo. Aí já vieram buscar lá de madrugada, não sei nem quem foi que pegou, mas amarrou aí, né? Foi muita sujeira, muita mesmo. Os moradores do Jardim Alvorada, em Três Lagoas, convivem com os problemas dos alagamentos há muitos anos. Alguns chegaram a construir barreiras para evitar que a água da chuva adentre as residências. Mas com a chuva do último fim de semana, algumas residências ficaram alagadas. Minha irmã colocou, porque ela tinha muitos móveis, então ela colocou. Só que beirou ali, já desceu, entrou os buracos aqui, o muro não tá bem arrumado ali, aí os buracos, tá fazendo buracos nos blocos, entrou também. Olha, ficou muita bagunça. Demorou muito pra água escoar? Ah, demorou um pouco. Aí a hora que ela saiu, que nós jogamos uma água, ele deu uma limpada, aí veio outra chuva. Aí sujou tudo de novo? Tudo de novo. Foi muito bagunçado. Nesta outra casa, aqui no bairro Jardim Alvorado, a situação foi ainda mais crítica. A moradora que prefere não falar com a reportagem teve muitos prejuízos. A gente está entrando em um dos quartos aqui, a gente pode ver inclusive uma cômoda, que ainda tem água na gaveta. Olha só, os vestígios ainda da chuva do último final de semana. O guarda-roupa que ela comprou há poucos meses também foi danificado com a chuva, portas com dificuldades para abrir. A gaveta também, inclusive, olha só, roupas todas molhadas dentro da gaveta. Os prejuízos foram enormes nesta residência. A moradora se mudou pra cá recentemente. Segundo ela, a proprietária da casa não comunicou que existia esse problema do alagamento. Televisão também foi danificada, não funciona. Não foi o único problema nesta casa, não. Aqui também a geladeira não funciona, também estragou por conta da chuvarada. A água invadiu esta residência. A moradora está tentando ainda limpar, colocar tudo no lugar. A gente vê ainda roupas espalhadas pelo chão, roupas molhadas. Olha o quarto de uma das filhas desta moradora, ainda todo bagunçado. Uma situação bastante delicada nesta residência. A moradora prefere não conversar com a reportagem, porque ainda está muito abalada com tudo o que aconteceu com a chuvarada dos últimos dias. Lembrando que este é um problema que já existe aqui na região há muitos anos. Nesta quarta-feira, nossa equipe de reportagem percorreu diversos bairros e se deparou com marcas e estragos provocados pelas chuvas. Na baixada do Jardim Alvorada, ao lado da escola Maria Olaria Vieira, ainda tinha vários lixos em cima do bueiro, que estava entupido de terra e lixo. Gustavo Gomes mora e também tem uma oficina mecânica no bairro e conta que há meses o bueiro está sujo. Isso, eu moro aqui no bairro desde 98, tenho uma oficina aqui há cinco anos, quanto é que o meu barracão é erguido, a um metro e dez da rua, por causa desse alagamento. E esse caos de limpeza do bueiro vem já faz uns seis meses que não limpam aqui, ainda até avisei esses dias para os vizinhos. Falei assim, não alagou aqui por causa da pavimentação, da drenagem que fizeram em cima, mas como eles não limparam, vão, vai alagar. E quanto é que você visse ali, tem pé de mamona, tem pé de melancia nascendo ali dentro e eles não estão vindo limpar. E está cheio de lixo ainda também. Tá, isso aí foi o lixo, eu acho que na sexta-feira eu coloquei o lixo para fora, o caminhão de lixo passou juntando, mas não recolheu. Quanto é que os sacos de lixo que estão ali eram os sacos de lixo que eles juntaram aqui na frente da oficina. Diante de tantos anos sofrendo com os problemas dos alagamentos, os moradores esperam que um dia o problema seja resolvido. Ah, os moradores daqui eu acho que um dia eles esperam, eles lutam por isso, né? Porque muita gente já abandonou, tem essa casa aqui, tem uma outra casa ali abandonada que eles têm medo de morar aqui. Muita gente já perdeu muita coisa aqui, né? Teve o seu Nelson que perdeu a esposa por causa do alagamento, a água contaminada que acabou causando uma doença na mulher dele. Eu acho que um dia resolverão, né? Não é possível que não resolverão. Nos últimos anos a prefeitura tem investido em várias obras de asfalto e drenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos na cidade. O secretário de infraestrutura, Osmar Dias, disse que essas obras ainda não foram finalizadas. Ele não estava na cidade ontem, mas gravou um áudio falando sobre esta situação. Deixo bem claro, Ana, que essas obras de drenagem ainda não estão prontas, não estão finalizadas. Ela não tem atuação ainda para conseguir captar esse volume de água, uma vez que esse final de semana nós ultrapassamos os 100 milímetros, tá? Então deixo claro, as obras de drenagem não estão finalizadas. Em relação ao Jardim Alvorada, o secretário explicou sobre as obras em andamento. O problema do Alvorada aí, eles vão ser divididos em três etapas, tá? A primeira etapa agora a gente já licitou, mas lembrando que é drenagem e pavimentação. E vai ser interligado já na espera da Jari. A população tem que entender também que essa drenagem, ela não é calculada para chuvas nesse formato do final de semana, tá? São chuvas normais. Agora, quando dá esse volume de água que caiu esse final de semana, aí é difícil. Em relação à sujeira no bueiro, o secretário disse que estaria enviando uma equipe para fazer a limpeza no local. É, tá aí então, né, gente, a situação da chuva do último sábado aqui em Três Lagoas, né? Infelizmente, alagou ruas, avenidas, casas na cidade, como a gente viu na reportagem. Segundo o secretário, as obras de macro drenagem, essas obras de drenagem que estão em execução na cidade, ainda não estão prontas, né? Não foram finalizadas. E, segundo ele, choveu 100 milímetros, né? Esse volume de água foi muito e, quando chover muito, assim, segundo o secretário, não vai comportar nessas drenagens que também estão em execução, né? Problema crônico de Três Lagoas, um problema que se arrasta há anos, né? Há anos, moradores sofrem com esse problema de alagamentos, principalmente aí na região do Jardim Alvorada, em outros bairros da cidade, Vilaro também. Enfim, vamos esperar, vamos aguardar a conclusão dessas obras e torcer para que se resolva boa parte desses problemas, né, gente? É difícil, né? Você perder seus bens, seus móveis, por conta da falta de infraestrutura. Sete e dezenove agora, sete horas e dezenove minutos. Muito obrigada também às pessoas que estão interagindo com a gente, através do nosso WhatsApp, né? Através do WhatsApp da Cultura e da TVC, 3509-7500. A Vilma Nery já mandou bastante áudio aqui pra gente, já já vou ouvir seus áudios, viu, Vilma? O José Celestino também na audiência, ele diz bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos. Mato Grosso do Sul tem as taxas de cartório que chegam a ser abusivas, né? Tomara que não só diminua, tomara que fica um valor justo e ele está desejando a todos um feliz ano novo. Obrigada, José Celestino. Agora, em a pouco, nós falamos que o governador em exercício, o Gerson Claro, ele sancionou o projeto de lei que reduz essas taxas cartorárias, que define novos valores das taxas dos cartórios aqui de Mato Grosso do Sul. A Gelinda Tossa também na audiência, né? Ela diz bom dia, muito obrigada, está lá no Santa Luzia acompanhando o RCN Notícias. O Ricardo Luiz, lá no bairro Quinta da Lagoa, ele diz bom dia, Ana, bom dia, Totó e a todos. Excelente notícia do aumento real do salário mínimo. Confesso que ajudará muito para pagar as contas de IPTU, IPVA, entre outros, né? E ele diz, olha, o céu está de brigadeiro, ele está perguntando. Está de brigadeiro, Totó? Está de brigadeiro. Está de brigadeiro, está de brigadeiro. Está um sol para cada um, né? Está limpinho. É isso aí. A Margarete Lopes também sempre na audiência. A Margarete mandou, inclusive, uma foto para a gente. Já já vou mostrar, ela mandou aqui no meu WhatsApp. De fila de carros, de caminhões ali na Avenida Ponta Porã, né, Margarete? Já já vou falar sobre esse assunto. Obrigada, viu, pela tua audiência. A Maria Aparecida dos Santos também interagindo com a gente. O Arley Almeida também, ele diz, bom dia. Manda um alô para os motoristas da Florestal e toda a equipe da Plangef, é isso? Plangef? Plangef Engenharia, Totó, é isso? É Plangef. Plangef Engenharia, né? Isso. E todos os ouvintes da Cultura, né? Obrigada aí pela audiência, todos vocês. Enfim, a Leila Maria também na audiência. Muito obrigada pela participação. Fique à vontade, 3509-7500 ou Facebook do JP News e Facebook da Cultura e da TVC. Já já a gente continua interagindo com a nossa audiência. Intervalinho, a gente já volta. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Três Lagoas Solar, reduz a sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. 99895-5576. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. RCN Notícias Agora 7 horas e 25 minutos e eu quero falar para você sobre a Formline, que são 30 anos aí fabricando móveis, renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que é de mais belo, mais atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta inclusive com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida, especialmente para você. Ana? 7h25 agora, 7 horas e 25 minutos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está na Casa do Trabalhador. Alfredo Neto, ainda tem expediente, ainda tem atendimento na Casa do Trabalhador nesta reta final de 2023? Olá Ana, bom dia novamente. Não, Ana, dessa vez não fechada a Casa do Trabalhador. Aqui temos os informativos, né? Não teremos expedientes nos dias 23 a 2 de janeiro, né? Que era para ser janeiro devido ao recesso aí. O pessoal está de férias, está passando aí esse período festivo. Tranquilo, a Casa do Trabalhador não está tendo expediente. Liguei para o Jean Carlos também que está curtindo já esse recesso. É aquele que está à procura de emprego ou é pelo site, ou então bater aí de porta em porta nas lojas ou fábricas para entrega dos famosos currículos. Mas a Casa do Trabalhador somente a partir de janeiro retorna para atender ao público. E é claro, agora nesse recesso ainda há tempo para aqueles que desejam fazer a contratação, não é? Tem aqueles pessoal que já estão distribuindo o currículo. Começar janeiro aí com a expectativa de carteira assinada. Infelizmente para aqueles que estão à procura de emprego e ainda acreditam terminar 2023 com a oportunidade de emprego vai ser somente aí fazendo aquele tete-a-tete, indo até as lojas ou as fábricas. É claro, nesse período é bem difícil algumas fábricas ou empresas abrirem vagas de emprego devido a esse recesso, ter esse trabalho para fazer a contratação. Mas é claro, vale a expectativa e a esperança dos que buscam por oportunidade de emprego porque algumas empresas que fazem atendimento direto ao público acabam necessitando da mão de obra por conta da demanda, como conveniências, postos de combustíveis, entre outros locais que vão permanecer aí atendendo ao público durante esse período festivo e vai necessitar da mão de obra, principalmente em restaurante, como acabamos de fazer uma notícia sobre um estabelecimento comercial, Ana. A maioria desses locais vão permanecer abertos porque muitos vão buscar esses locais para passar aí a festa de virada de ano ou depois de passar aí o Réveillon com os familiares em casa, a contagem regressiva e a entrada do novo ano, vão procurar esses locais para poder continuar a festa com familiares e amigos. Ana? Exatamente, Alfredo. Tem as contratações temporárias agora, desde o período do Natal. Já em novembro, já começaram essas contratações temporárias, agora continua ainda por conta das festividades de final de ano, conforme você disse. Então, a pessoa que está à procura de emprego, é só sair, né, as ruas, nos estabelecimentos. Certamente vai encontrar uma vaga, lembrando que aqui em Tras Lagos tem bastante vagas de emprego sobrando. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. É o recesso de final de ano, né, gente? As repartições públicas todas fechadas, né? Passou o Natal aí, antes do Natal, sexta-feira, foi o último dia do expediente. O pessoal já emendou a famosa ponte, né? Agora, meu amigo, só na próxima semana, só no dia 3, depois do meio-dia, para voltar ao normal, né? O normal vai voltar só na quarta-feira mesmo, da semana que vem, né? Inclusive, a professora Gedal Atenório, ela já até disse aqui, ó, a gente termina, fala de um feriado, já começa a pensar no outro feriado. Quase do brasileiro, né? Ela diz, Ana, já saiu a folhinha de 2024, é previsto 10 feriados e 8 pontos facultativos, né? Olha que notícia boa! Oh, meu Deus do céu! Para quem adora um feriado, gente, olha aí, né? Obrigada, professora Gedal. Olha só, olhando o calendário aqui, então, gente, né? Nós temos segunda-feira agora, que é o feriado, que é a Confraternização Universal, o Ano Novo. Ah, no dia 12 de fevereiro, uma segunda-feira, carnaval, gente, né? Feriado também, terça-feira também, porque é ponte, né? Já emenda tudo, dia 13 também, carnaval. Dia 29 de março, uma sexta-feira, é Paixão de Cristo, é um feriado nacional também. Dia 21 do 4, é um domingo, então não é feriado, a gente vai cair no domingo, dia de Tiradentes, tá? A quarta-feira, dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, vai ser numa quarta-feira, é um feriado nacional também. Dia 30 do 5, vai cair numa quinta-feira, é dia de Corpus Christi. No dia 7 do 9, vai cair num sábado, o feriado da Independência do Brasil. Esse não deu bom, não, viu? Não caiu no meio da semana, não, gente. Vai cair no sábado, o feriado da Independência do Brasil. Mas o comércio fica fechado, né? Para quem trabalha no comércio. O dia de Nossa Senhora da Aparecida também vai cair no sábado, no ano que vem, viu, gente? Então, também não deu bom esse feriado, não. Não caiu no meio da semana, caiu no sábado. Para quem trabalha no comércio, o comércio não abre, então. O dia de Finados, olha só, também caiu no sábado, dia 2, viu? É, o ano que vem não está muito bom para feriado, não, gente. Para quem estava aguardando, né, feriado, dia 2, caiu no sábado. Dia 15 do 11, que é a Proclamação da República, cai numa sexta-feira. E dia 20 do 11, para a gente não é feriado. Em alguns estados é, que é o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Em Mato Grosso do Sul não foi adotado esse feriado. E no dia 25 do próximo ano, é Natal, vai cair numa quarta-feira, gente. Então, vai se programando aí para quem gosta de feriados, né? Agora são 7h31, a gente fala agora de economia, porque nós estamos na reta final de 2023. Já estamos quase iniciando 2024. É hora da gente fazer um balanço aí dos investimentos realizados e dos investimentos que estão previstos para Três Lagoas na área industrial, na área econômica do nosso município. Vamos acompanhar uma entrevista que eu preparei para vocês com o Secretário de Desenvolvimento Econômico. Bom, 2024 se aproximando, já batendo na porta, e é claro que é o momento da gente fazer uma avaliação de como foi 2023, quais são as perspectivas para o próximo ano. E para a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico do município de Três Lagoas, a gente conversa agora com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Aparecido de Moraes. Secretário, como foi o ano de 2023 em relação à economia de Três Lagoas, em relação à industrialização, investimentos, qual é a sua análise? Olha, Ana, foi um ano que iniciou difícil. Estávamos saindo de uma pandemia de Covid, onde a incerteza tomava conta da maioria das pessoas e não era diferente no meio empresarial. As pessoas que realmente tocam o nosso país e fazem com que o Brasil, o Mato Grosso Sul e o nosso município de Três Lagoas cresçam cada vez mais. Fechamos 2023 com saldo positivo, tanto na geração de emprego e principalmente na doação de novas áreas para novos empreendimentos, novas indústrias aqui em Três Lagoas. A gestão, Ângelo Guerreiro, realmente se empenhou bastante. O nosso prefeito cobra para que realmente o seu grupo de secretários, diretores, façam por merecer a confiança nele depositados. E é o que nós temos feito junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O senhor acha que após pandemia, então, Três Lagoas tem o que comemorar? Se nós formos analisar a parte financeira, principalmente, que é, diz respeito à minha pasta, Três Lagoas não deixou de crescer, mesmo durante a pandemia. Sinais disso são que as próprias indústrias aqui em Três Lagoas sempre nos mantêm e nos mantêm informados a respeito do seu movimento financeiro. A sua movimentação toda de importação, de exportação, principalmente, a nossa balança comercial aqui em Três Lagoas. Se formos levar Mato Grosso do Sul em si, comparado ao nosso país, com certeza o nosso município foi o Mato Grosso do Sul durante essa pandemia. Pois é, e a gente que viu em Três Lagoas não teve fechamento de indústrias, né? Às vezes uma empresa ou outra, um estabelecimento comercial menor fecha a porta, mas as grandes indústrias continuaram gerando empregos e com o diferencial, muitas vagas de emprego sobrando em Três Lagoas. E isso é um bom sinal para a economia, né? Exato. O que nós observamos muito hoje é a pouca procura por empregos e vagas sobrando. Se você for todas as manhãs na nossa casa do trabalhador verificarmos pelos meios eletrônicos, sempre tem vagas. Nós chegamos ao cúmulo de retornarmos aí num passado um pouco distante, onde você já vê carros de som pelas ruas da cidade procurando trabalhadores. É lógico que tudo isso depende também do interesse do trabalhador em realmente querer um emprego, querer trabalhar e não simplesmente querer um serviço. E para o ano de 2024, secretário, qual que é a expectativa? O que a gente pode esperar do cenário industrial, cenário econômico de Três Lagoas? Nós estamos fechando 2023 com a doação de oito novas áreas para indústrias aqui em Três Lagoas. E dessas oito, cinco já passaram pelo crivo da Câmara Municipal, onde os nossos vereadores da base, sempre colaborando com o progresso do nosso município, não é um apoio ao prefeito Ângelo Guerreiro, mas sim um apoio a Três Lagoas. Então, cinco já passaram. Nós temos mais três projetos que ainda serão votados esse ano e não temos nenhuma dúvida que serão aprovados. Então, iniciamos 2024 já com esses oito novos empreendimentos, além do que nós já temos instalados aqui e que estão em fase de expansão. Acreditamos que Três Lagoas, apesar de ser um ano atípico, por ser um ano eleitoral, onde os municípios não podem fazer doações de novas áreas, justamente por causa das eleições, Três Lagoas vai iniciar no setor industrial 2024, a todo vapor e com novas oportunidades de emprego a todos. Em relação ao distrito industrial para as empresas terceirizadas, como que está esse projeto, secretário? Nós estamos na fase já de desmembramento, junto ao cartório de imóveis aqui em Três Lagoas, e estaremos iniciando com 40 lotes. E é lógico, dependendo da demanda, a nossa região lá consegue disponibilizar áreas, para esses prestadores de serviço, até 300 lotes no primeiro momento, mas se houver necessidade, nós vamos estar liberando aos poucos, para que você não crie também um novo distrito industrial para prestador de serviço muito extenso, e poucos realmente estarão interessados em deslocar para aquele local. Mas, a princípio, nós estaremos iniciando com 40 primeiros lotes, e com oportunidade de estar aumentando conforme a demanda. E é importante também ter esse planejamento, esse olhar voltado para as empresas de pequeno porte, de médio porte, não só para as grandes, né? Com certeza. Três Lagoas é um celeiro, principalmente no que diz respeito ao setor industrial, e nós temos possibilidade de oferecer oportunidades. Nós temos a intenção, realmente, de retirar do seio, do centro aqui de Três Lagoas, dos bairros, aquelas indústrias, principalmente, prestadores de serviço, que provocam muito barulho aos seus vizinhos. São serralherias, marcenarias, oficinas mecânicas. Se nós temos como disponibilizar um espaço e colocar esse pessoal para trabalhar, o que vai favorecer até o próprio movimento desses pequenos prestadores de serviço, nós estaremos oferecendo. E é o que o Três Lagoas tem feito. Não só se preocupando em fazer doação para as grandes indústrias, mas cuidando também daquelas pequenas que nós temos aqui em Três Lagoas. O que a gente sabe, apesar de algumas pessoas questionarem, doação diária, todo esse olhar voltado para as grandes indústrias, mas a gente sabe da importância da indústria para a economia de um modo geral, porque é uma cadeia, né, secretário? O comércio ganha muito com a indústria também, né? Com certeza. Eu fico até abismado quando eu ouço algumas pessoas criticarem o porquê do município estar doando área para grandes indústrias aqui em Três Lagoas. Três Lagoas desenvolveu, teve a sua expansão, principalmente, depois da chegada de quem? Das grandes indústrias. Assim foi com as indústrias de eucalipto, assim é atualmente com as indústrias que estão chegando a cada dia aqui. A grande indústria, ela colabora e muito. Muitos reclamam, poxa, mas o salário lá em São Paulo é melhor do que daqui em Três Lagoas? Com certeza. São estados distintos, cada localidade tem o teu salário industrial. Agora, o que não pode é simplesmente criticar, como eu ouvi há um tempo atrás aí, falando porquê que não para de doar área para a indústria e começa a fazer, doar para a produção de hortaliças, no exemplo. Não gera esse total de emprego, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O município investe também nessa área, através, principalmente, da nossa Secretaria do Meio Ambiente. Mas nós não podemos deixar de estar oferecendo cada vez mais oportunidades para os Três Lagoenses, para as pessoas que vêm residir aqui em Três Lagoas ou para que elas simplesmente vêm para cá procurar emprego. O que nós cobramos muito é qualificação. Isso sim, o Estado, com o MS, qualifica. Junto ao município e o Sistema S, a partir de janeiro, estaremos oferecendo oportunidades cada vez mais a todas. Secretário, agora falando da expectativa da retomada do UFN3. Esse ano foi anunciada a retomada da UFN3. Enfim, na verdade, é algo que ainda a gente fica sem saber como isso vai acontecer, mas fica uma expectativa também para essa fábrica, que é importante, né? Com certeza. A Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município, junto com o Governo do Estado, a gente acompanha, lógico, com toda cautela, porque já passamos por duas etapas de que a UFN3 seria terceirizada, seria passada para um grupo estrangeiro, o que não aconteceu. Agora vem a Petrobras, com um novo governo federal, com nova política de investimento, e fala que a UFN3, assim como as outras unidades que estavam com obras paradas aqui no Brasil, farão parte, fazem parte do pacote de investimentos da Petrobras. Isso colabora bastante. Participamos de algumas reuniões com representantes da Petrobras aqui em Traslagoas. O prefeito tem acompanhado junto ao governador reuniões em Brasília, reuniões no Rio de Janeiro. A ministra, a Simone, tem colaborado de forma exemplar no que diz respeito a essa retomada dessas obras. E é o que nós estamos aguardando, com muita expectativa, mas com pés no chão, para que realmente isso aconteça. E que não volte simplesmente a ficar em palavras. Tem que realmente colocar para funcionar e gerar cada vez mais novos empregos aqui em Traslagoas, porque quando se fala em UFN3, a gente não fala simplesmente na unidade da Petrobras. Nós temos áreas para outras misturadoras que com certeza também estarão se instalando naquele local e ofertando e oferecendo qualidade de vida, novas oportunidades de emprego para todos. Claro que é um sonho a UFN3 retomar, enfim. Mas independente da UFN3, a gente tem muitas outras indústrias importantes, que são as indústrias de celulose, Inocência recebendo agora também, tem a previsão de uma nova fábrica, Rivas, enfim. A região como um todo, ela acaba ganhando com as indústrias que já estão aqui e com essas outras que estão previstas, independente da UFN3, né? Exatamente. E nós também não podemos deixar de falar que Traslagoas, é lógico que as indústrias de celulose são extremamente importantes, foram e são para o desenvolvimento de Traslagoas. Mas nós temos também outros segmentos localizados aqui em Traslagoas que gera, que dá qualidade de vida e oportunidade de empregos. Então nós temos outras indústrias que se destacam em outros setores. Lógico que é alavancado também com a chegada dessas indústrias de celulose. Aí o município foi descoberto realmente e sofreu um boom populacional, um boom principalmente de novas profissões e novas oportunidades a todos. A senhora acredita que com Arauco, por exemplo, Inocência, Traslagoas vai ganhar com isso também? Com certeza, nós sabemos da importância que tem a instalação da Arauco ali em Inocência. Temos conhecimento que Inocência é um pequeno município, assim como Traslagoas já foi. Temos a certeza que a administração lá em Inocência também tem essa preocupação. O município vai sofrer os impactos. A gente sabe que no início pode até ser uns impactos negativos, principalmente por causa do índice populacional que aumenta da noite para o dia. e Traslagoas também já fizemos reuniões com a administração de Inocência, com os diretores da Arauco, porque nós sabemos que por ser polo regional, por sermos a única cidade, nós temos aqui um hospital regional, o nosso sistema de ensino também aqui em Traslagoas vai ser muito afetado. No início vem trabalhadores, mas depois começam a vir as famílias desses trabalhadores. Bom, secretário, qual que é o recado que o senhor deixa então para esse ano de 2024? Enfim, qual a sua mensagem final? A mensagem é que nossa população realmente ela se preocupa em qualificar, procurar qualificação, surgirão novas oportunidades de emprego e é lógico, se você estiver bem qualificado, você for um profissional à disposição no mercado, você pode ter certeza que você vai ser reconhecido. Mas isso não adianta você cruzar os braços e ficar esperando tudo do poder público, tudo da iniciativa privada. Você, trabalhador, tem que ter essa iniciativa, se profissionalizar cada vez mais e estar preparado. Quando a oportunidade bate na tua porta, você entra no caminhão e toma a sua posição que realmente vai acontecer tudo de bom contigo. Obrigada, secretário. Está aí o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, fazendo uma avaliação então deste ano e falando das metas, das ações previstas, dos investimentos previstos para o próximo ano aqui em Três Lagoas e na nossa região. Sete e quarenta e três agora, sete horas e quarenta e três minutos. Vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande? Ainda não está pronto ainda. Então já já, daqui a pouquinho nós vamos com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, trazendo informações para a gente da capital, já já depois do intervalinho. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline, móveis planejados sob medida para você E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O Cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural A Três Lagoas Solar tem a solução para você Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas A Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos Somos referência em energia solar Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias O compromisso em produzir da melhor forma possível O que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado Resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados Submedida especialmente para você 7 horas e 46 minutos 7h46 Agora sim vamos para a capital, para Campo Grande Com a participação do Matheus Adriano Direto da CBN Campo Grande Matheus, bom dia para você E qual é a informação nesta manhã de quinta-feira? Bom dia Ana, bom dia toda a nossa audiência As informações do Réveillon Do dia 22 ao dia 25 de dezembro, contabilizando os ferimentos por arma branca e por arma de fogo Foram 15 vítimas atendidas É o dobro da semana anterior, do dia 15 ao dia 18 de dezembro Quando foram recebidos 7 pacientes Isso não teve impacto no número de cirurgias, mas teve impacto no aumento de atendimentos no pronto-socorro Sendo que não é esperado para essa passagem de Natal, esse período, esse tipo de atendimento na Santa Casa Segundo o diretor técnico interino da Santa Casa, o Diogo Gomes Esse período de ano novo, onde as festividades envolvem um consumo maior de bebida alcoólica E o nível de interação social também maior O número esperado de casos de ferimentos e agressões também é maior E pode sobrecarregar o pronto-socorro dos hospitais Então fica o alerta, fica o recado Você que vai passar, vai comemorar o ano novo com a família, com os amigos Tomar cuidado para essa festa não virar um problema, não virar uma confusão Ana? Exatamente, Matheus, muito importante A gente vê muitas brigas, confusão com esse tipo de arma justamente nesse período de festividades Obrigada, tá? Um ótimo dia para vocês, para toda a equipe da CBN Campo Grande Emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação Sete horas e quarenta e oito minutos, sete e quarenta e oito Gente, e começar o ano com um carro novo é o sonho de muita gente, né? Mas o carro zero ainda não cabe no bolso de muitas pessoas Por isso, o usado e o semi-novo acaba sendo uma opção Então, nós listamos aí os dez carros mais vendidos em 2023 A reportagem é do Israel Espíndola As vendas no setor automotivo estão em crescimento Enquanto as vendas de carros novos foram impulsionadas pelo desconto do projeto do governo federal O mercado de carros usados acompanhou de forma mais tímida O boom em vendas veio somente no segundo semestre de 2023 E de acordo com o relatório da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores Afenalto, o ano começou tímido para as vendas de veículos semi-novos e usados Por conta das questões políticas que o país vivia Mas o mercado reagiu e somente no primeiro seis meses de 2023 Mais de oito milhões de carros semi-novos e usados foram vendidos Sendo 11,9% maior que o número de vendas no mesmo período em 2022 Em âmbito nacional Em Três Lagoas, o mercado de carros usados e semi-novos não foi diferente Como explica o dono de uma garagem de venda e compra de veículos Gleison Marques Eu diria que o primeiro trimestre desse ano foi um trimestre um pouco mais lento Demorou para as coisas começarem a rodar E com certeza essa questão política no Brasil teve impacto significativo no mercado Eu acho que como um todo, não só no comércio de veículos Mas o primeiro trimestre foi um pouco mais sofrido Depois as coisas começaram a melhorar E nós, falando novamente aqui da minha loja Nós estamos terminando com o último trimestre do ano Muito melhor do que foi o primeiro trimestre desse mesmo ano Então, se você olhar os primeiros três meses e ver como era E como está acabando Você fala, nossa, o quanto que melhorou, né? Para nós melhorou bastante Nós chegamos aqui Como eu disse antes, nós vendemos um pouquinho no começo do ano E estamos terminando o último trimestre aí 200, 300% a mais do que vendemos no primeiro trimestre do ano E na hora de comprar o carro, o Três Lagoense, assim como todo brasileiro Avalia os opcionais oferecidos em alguns modelos E para fechar negócio, o usado acaba sendo mais vantajoso Como explica o empresário Com certeza Principalmente depois da pandemia Os carros novos tiveram uma disparada muito grande nos preços Hoje você pega um carro de entrada Um carro básico aí de entrada Já batendo na caixa dos 100 mil Alguns até passando um pouco mais Até você está o exemplo de um carro que eu tenho na loja Que está em preparação, chegando na loja Um Corolla 2016, um Corolla, uma montadora, um Toyota Um câmbio confiável que é o CVT Uma marca que conhecidamente a gente sabe que tem um baixo custo de manutenção Uma alta durabilidade de todos os seus componentes Na caixa dos 75 mil Então hoje a gente vê um aquecimento legal no comércio de veículos seminovos Muito por conta disso O cliente consegue encontrar em carros seminovos Carros mais completos, com motorização melhor E que atende ele até De forma mais satisfatória Do que comprar um carro 1.0 2 mil novo, 0KM Pagando 100, 105 mil Ou seja, 30, 35, 40 mil reais mais caro que um carro desse Então, esse é um dos motivos pelo qual eu digo que 2023 foi um ano muito bom Se 2023 começou na marcha lenta Para as vendas de carros usados e seminovos Fecha o ano acelerado no quesito vendas E este mercado segue aquecido para 2024 E é aí que entra alguns modelos preferidos pelos brasileiros E neste cenário que a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores Divulgou os 10 carros mais comercializados no Brasil no ano de 2023 São eles Primeiro o Gol, Palio, Uno, Onix, Corolla, Celta, Fox, Ford Ka, HB20 E fechando a lista do Top 10, o Ford Fiesta E quem explica os motivos pelo qual os brasileiros escolheram esses modelos E o Volkswagen Gol como queridinho É o jornalista automotivo e colunista da CBN Campo Grande Paulo Cruz Alguns veículos podem ser considerados verdadeiros fenômenos de vendas no mercado nacional Esse é o caso do Volkswagen Gol Que foi lançado em 1980 com a missão de substituir o Fusca Olha a responsabilidade Substituir um carro icônico no Brasil Curiosamente esse primeiro Gol tinha um motor herdado do próprio Fusca 1300 refrigerado a área Eu tive um desses na minha garagem Que carrinho legal, deixou saudades O Gol ficou em produção no Brasil durante 42 anos Só parou de ser produzido agora em 2022 O VW Gol continua exercendo um forte impacto no mercado de automóveis do Brasil Seja pela economia ou pelo custo de mercado O carro segue líder de vendas no Brasil Lançado pela Volkswagen em maio de 1980 O Gol deu adeus aos seus milhões de apaixonados Após 42 anos de sucesso no país Líder de vendas em seu segmento por 27 anos consecutivos Entre 1987 e 2014 O carro alcançou a incrível marca de 8,6 milhões de unidades produzidas Um recorde Mas o VW Gol também tem seu apelo emocional Veja o caso do gerente administrativo Bruno Castro Ele herdou da mãe o VW Gol em 2015 Mesmo ano que conseguiu tirar a carteira nacional de habilitação E desde então foi seu parceiro de várias aventuras É um carro que está comigo desde que eu tirei minha carta Com 20 anos, então faz 8 anos que eu estou com ele E é um carro assim que me levou para tudo quanto é lugar na minha vida Todas as viagens que eu fiz praticamente foram com ele Ele é um carro forte assim que nunca me deu muito problema Então assim, eu tenho lembranças muito boas dele De verdade Bruno ainda conta que até tentou se desfazer do seu VW Gol Trocar num mais novo Mas no final das contas não compensou Porque eu fui ver um carro mais novo né Mais novo, mais completo e tal E que eu vi a geração que está agora dos carros Ele é muito mais caro que o Gol E tem menos coisa Então assim, ele é 1.0 Só que ele tem tudo que um carro Highline hoje tem Direção, som de fábrica, retrovisor elétrico, vida elétrica, ar-condicionado, tudo E ele é 1.0 e está assim, metade do preço de um carro de hoje Ou seja, as vendas de carros seminovos ou usados em 2024 seguirá aquecidas Agora são 7h56, 7h56min A Margarete Lopes inclusive está dizendo que tem um Onix né Margarete Que ela está aguardando a oportunidade para trocar né É isso aí Margarete, está certinha Muita gente aguardando a oportunidade certa para fazer a troca né Comprar o novo, mas não está fácil comprar o novo não viu Eu quero agradecer aqui também a audiência do Everton Aragão Agora em pouco eu falei sobre os feriados né Para o próximo ano E eu falei que o dia da consciência negra Aqui em Mato Grosso do Sul não é considerado feriado né Até então não é né Não era Porque a partir do próximo ano será Ele está me dizendo aqui que o dia da consciência negra A partir de 2004 será um feriado nacional realmente né Totó Tem um né foi Tem um decreto né do presidente Lula Assinado pelo Lula Que é feriado nacional no próximo ano né Isso Era ponto facultativo Facultativo né Era facultativo Isso Alguns estados eram Como o estado de São Paulo que do lado Era feriado E agora é feriado nacional A partir do próximo ano O dia da consciência negra Será feriado nacional Que vai ser no dia 20 do 11 tá A gente vai cair numa quarta-feira tá Então mais um feriado aí tá bom Quero também aqui registrar Deixa eu ver Tem uma pessoa que está reclamando da falta de energia A Débora né A Débora Daniel Ela diz Bom dia Sou a Débora da Chakra V8 Aqui a gente está sofrendo com a falta de energia Todo fim de semana os fios passam no meio da reserva Está relando nas árvores A gente reclama e eles não fazem nada É só chover que a gente fica sem energia Sem condições de ir para a cidade Por causa das estradas alagadas Ô Débora onde que fica essa Chakra V8 Passa aqui pra gente o endereço certo em qual a região da cidade Pra gente cobrar aqui das nossas autoridades né Certinho o posicionamento da Electro Pra esse problema tá bom minha querida Obrigada pela sua participação O Adriano Brandão também na audiência Ele diz Bom dia Manda um alô pro meu pai O Israel do Jardim Glória Ele não perde nenhum programa Obrigada ô Adriano pela audiência Um abraço pro seu Israel Lá no Jardim Glória Viu muito obrigada pela audiência A Fátima também na sintonia O Vanildo também mandou regadinho pra gente O Vanildo Alves Beguelino Muito obrigado A Leila Maria também na sintonia A Vilma Nery né A Vilma comentou inclusive A respeito daquela ocorrência Que a gente falou agora em a pouco De um homem que foi no estabelecimento comercial Comeu lá e saiu sem pagar a conta Ela disse que é um absurdo isso né Se precisa, se pede As pessoas ajudam né Vilma Obrigada pela tua participação A Vanessa também mandou recadinho pra gente Muito obrigada Viu Vanessa A Elisabeth, o Adriano A Fátima na atividade A Leila, a Vilma Nery O José Celestino também né José obrigada pela participação De todos vocês O Antônio Luiz tem um recadinho pra gente agora Do governo federal né Totó Isso é sobre o PAC né Esse programa do governo federal Que ele tá beneficiando É o maior programa de investimentos do país Tá aqui no Mato Grosso do Sul Vai melhorar a sua vida A do seu vizinho, do seu filho E a economia da nossa cidade O novo PAC garante emprego Inclusão, desenvolvimento Pra todo o estado do Mato Grosso do Sul E você pode até me perguntar como Respondo agora Com a construção do contorno De Três Lagoas O aumento da capacidade E segurança da BR-267 Entre Alto Caracol E Porto Mutinho É mais gente trabalhando Garantindo melhorias nas estradas Não para por aí não Tem também a ampliação Do aeroporto de Dourados Mais cuidado com a saúde Com a ampliação dos hospitais universitários De Campo Grande E também da Grande Dourados Além de internet Pra mil e trezentas escolas Milhares de moradias Do Minha Casa Minha Vida Você quer saber mais do que o novo PAC Tá realizando no Brasil E aqui no Mato Grosso do Sul É fácil É só você acessar o site Gov.br Barra Novo PAC Tem tudo lá Pra que você precisa saber O novo PAC é o Brasil No Rumo Certo Brasil União e Reconstrução Governo Federal Ana Oito horas e um minuto Já estamos chegando ao final Do RCN Notícias Desta quinta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia A gente volta amanhã Às seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Um excelente dia E até amanhã RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Cicobi MetalCred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação De placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias R.C.N. Notícias R.C.N. Notícias R.C.N. Notícias R.C.N. Notícias R.C.N. Notícias R.C.N. Notícias Obrigado.